Eu vou pra Betinho agora porque é um adolescente de 14 anos. Ela foi vítima de estupro quando ela estava sentada numa praça, um bairro aqui em João Pessoa, que Betinho vai trazer todos os detalhes agora. Betinho, é contigo, Betinho! Cidade em Ação Meu amigo Sambuca Duarte, muito bom dia pra você, bom dia pra toda Paraíba. Eu já peço a atenção do nosso povo pra que preste atenção nessa história, pra que foque comigo na informação que eu vou trazer. A gente está aqui no Colinas 2, que é a região do Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. E a praça é essa, que inclusive está passando um bocado de vaga e um bocado de boi agora. A gente está aqui neste local porque este ponto foi o ponto que a polícia militar recebeu esta ocorrência, onde esta jovem, um adolescente autista de 14 anos, estava ontem à noite. Ela, como já é adolescente, sai de casa pra se divertir, pra conversar e tudo mais. Ontem, a mãe, né, estranhou o horário que ela tinha saído. Pouco mais tarde, passando de 10 horas. Depois ela chegou em casa. O detalhe, ela contou pra mãe que teria sido estuprada. Ela teria sido abusada. E como isso se deu? Ela estava aqui, nessa região, nessa praça. A gente observa que aqui tem um posto de saúde em frente. É uma praça também, que é a continuação dessa praça onde a gente está. Colinas 2, aqui nessa região. E eu já vou chegar aqui, me aproximar deste ponto, onde possivelmente, isso porque ainda não há a confirmação do local exato, nessa região de praça aqui do Colinas 2, aconteceu o abuso. Ela estava aqui, autista, chegou um cara. E esse cara conversou com essa adolescente e disse, olha, começou a oferecer coisas a ela. Vem cá, eu tenho coisa pra te dar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí chamou ela pra um local, pra um outro ponto desta praça. E acabou o pessoal. Infelizmente, realizando o estupro. E a região que ela disse, foi uma região de Matagal. Ou seja, pode ter sido aqui, porque tem esses matos aqui no local, ao lado de uma escola. É também a região da praça. E aqui onde tem essa academia, que é utilizada por moradores. Se a gente andar aqui pra trás, tem um local que infelizmente fica escondido aqui da população e da movimentação. Que é justamente nessa parte de trás. Do lado de cá, o início de Oliveira. O Irmã Dulce, na verdade. Nessa região do Colinas 2, onde possivelmente aconteceu esse fato. E aqui na parte de trás, infelizmente, dá pra se esconder. Ou seja, quem passava aqui na rua, acabava não vendo o que estava acontecendo. Ela foi estuprada, chegou em casa sangrando, chorando bastante. E contou pra mãe o que aconteceu, que esse cara conversou com ela. Chamou ela pra um local onde tinha mais matos, se escondeu. E infelizmente, o estupro aconteceu. A polícia militar foi acionada pra este caso ontem à noite. Pra essa situação que aconteceu aqui no Colinas 2. Os policiais começaram a realizar rondas. Diversas viaturas da polícia militar, ontem à noite, quando o fato aconteceu, estavam por aqui realizando essas rondas, incursões, pra tentar achar esse suspeito de estupro. E até o momento, ele não foi localizado. A criança, a adolescente, autista, e vale ressaltar isso, a adolescente de 14 anos autista, foi levada para a delegacia da mulher, delegacia plantonista na central de polícia. E lá, ela conversou com a delegada de plantão, contou o que aconteceu, além da mãe dela também, que deu suporte, que deu apoio, que estava ao lado dela. E na sequência, ela passou pelos procedimentos que são padrões, né? Como o exame de corpo de delito, lá na sede do IPC, pra confirmar esse abuso. E também, tem um procedimento no trauma pra vítima de estupros, que é a medicação, né? O coquetel que se toma pra evitar doenças sexualmente transmissíveis. E todo esse procedimento, ela passou. A gente fez uma ronda agora há pouco aqui no local, conversando com moradores, pra tentar até ouvir, né, essa família, que está muito abalada. A situação é bastante delicada no que aconteceu aqui ontem, no Colinas do Sul. Um detalhe, moradores aqui da região ainda não sabem desse fato, porque foi ontem à noite, finalzinho da noite, a polícia fez rondas ontem à noite, durante a madrugada e hoje de manhã, e até então não localizou esse cara. A maior preocupação é o estado psicológico dessa jovem, dessa adolescente, que agora vai ter que conviver, lamentavelmente, com esse trauma, que é deixado uma ferida aí, né, pra eternidade, infelizmente, que vai cicatrizando, mas de fato a cicatriz ela fica. A polícia segue apurando. O que é que eu vou pedir agora pra você da Paraíba, pra você de uma pessoa, pra que esse indivíduo seja preso e responda por esses crimes, ou até então consiga aí, né, conversar alguma coisa com o delegado pra dizer o que aconteceu. Se nessa região aqui, se você viu uma movimentação estranha, se você viu alguma movimentação de alguma pessoa, tem alguma informação pra repassar pra polícia, aciona o 190, o quinto batalha do polícia militar tá à disposição, polícia civil já tá caindo em campo pra achar esse cara. Infelizmente, as características, né, não foram observadas pela vítima, até pela condição, que é um adolescente de 14 anos, que tem autismo. Então, nervosismo bastante grande, né, quem não ficaria, né, numa abordagem e numa violação do corpo como essa? E violação psicológica também. Então ela ficou bastante nervosa, as características ainda, a polícia não se sabe direito deste cara, mas é importante qualquer informação da população aqui do Colinas 2 informar a polícia pra que se investigue esse caso. Lamentavelmente, mais um caso de estupro que vai ser investigado pra família dessa jovem, pra essa jovem que Deus abençoe vocês e continue protegendo vocês, porque a situação é bastante delicada. Samuca Duarte, lamentavelmente, trazendo informação bastante pesada pra abrir o nosso programa de hoje. Aqui, repórter Betinho, com as imagens, Erivelton Lins, diretamente do Colinas 2, pra você que acompanha o nosso Cidade em Ação e pra você também, Samuca, que, de fato, essa situação aqui é bastante lamentável. Eu volto contigo, meu irmão, já tô em QAP total pra qualquer situação. Vai. Olha, gente...